Yeah, aham, piloto da NASA Colei no baile com os maloca de nave Os pretão tudo no grave e os popo tudo no chão Peguei viagem na BB toda de Nike Que me chamou pro combate e um X1 no seu colchão Vou te contar o segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Eu quero você me botando de frente e de costa Eu quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Ai, que delícia É o esquenta pro verão, hein Turma da BHT Pra tocar no seu verão, vai Tomei no baile com os maloca de nave E os pretos tão tudo no grave E os popo tudo no chão Peguei viagem na bebedordade Nike que me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Vou te contar o segredo Então conta, vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costas Eu quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Ai, que delícia É disso aí que elas gostem Você tá DJ boy Ai, senta de mim, deita de mim Fingei que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Vem no balanço da melhor bregadeira do Brasil, vim Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só balada, só bebida revoada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra mim, não vou pra cá Noite passada saiu com suas amigas, me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca, quer beijar na boca É pro papai que você vai ser pai Ai, senta de mim, deita de mim Fingei que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Ai, senta de mim, deita de mim Fingei que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi na revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra mim, não vou pra cá Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca, quer beijar na boca É pro papai que você vai ser pai Ai, senta de mim, deita de mim Fingei que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Ai, senta de mim, deita de mim Fingei que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Se solta Acompanhe o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouquecer Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de lado Eu vou te sarrando, cê vem empinando Eu vou te sarrando, cê vem empinando Eu vou te ensarrando e cê vem empinando Eu vou te ensarrando e cê vem empinando Se eu soltar, acompanho o beat descendo no chão, bebê E eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouquecer Eu vou te ensarrando e cê vem empinando Eu vou te ensarrando e cê vem empinando Eu vou te sarrando e cê vem empinando Eu vou te sarrando e cê vem empinando Turma da bregadeira Turma da bregadeira Oh, baby, eu sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vim dar cinco minutinhos de lovezinho no seu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Oh, baby, eu sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vim dar cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Fala, amor Baby, tô com raiva, mas te amo Você tão gostoso, eu vou dar uma atenção É ser sentadinha até de manhã Olha, depois de toma, toma, você vira minha fã Baby, tô com raiva, mas te amo Você tão gostoso, eu vou dar uma atenção É ser sentadinha até de manhã Olha, depois de toma, toma, você vira minha fã Um, baby, eu sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vim dar cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão É ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Um, baby, eu sei que tá com raiva, você vira minha fã E até de manhã, você vira minha fã E até de manhã a gente vai ficar Baby, tô com raiva, mas te amo Turma da bregadeira fazendo som Fazendo som 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 Deixe o som da música fazer você dançar O som da bregadeira não tem hora pra acabar Por isso, sol de corpo, dance, dance, até se cansar Alegria da noite é fazer você dançar, dançar How is that, man? How is that, man? Vipopoporofu 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 Fapoporofu Vipopoporofu Vipopoporofu Turma da bregadeira fazendo som Fazendo som, 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 deixe o som da música fazer você dançar Por favor da bregadeira não tem hora pra acabar Por isso, solte corpo, dance, dance, até se cansar Alegria da noite é fazer você dançar, dançar Always Julian Música Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir com mais café Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir por mim comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faça as coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia E eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco E é o esquenta de verão A turma na bregadeira Tocando no seu paredão Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Está na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só ir seguindo a marginal Passa no shopping da tua peste Já tá em casa E não é pra ir tomar café Vou te levar pra minha casa Nós dois no quartinho escuro Playlist de mandelão Rolando o seco e sucuro Eu boto só que eu te impur Nessa chata de veludo Eu boto só que eu te impur Bota só que eu boto tudo Eu boto só que eu te impur Nessa chata de veludo Eu boto só que eu boto tudo Nessa chata de veludo Eu boto só que eu boto é tudo Nessa chata de veludo Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Fala com o seco e subudo Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto É tudo Nessa chata de veludo Vou te levar pra minha casa Nós dois no quartinho escuro Playlist de mandelão Rolando sempre subindo, eu boto só que eu te impur Nessa chata de veludo, eu boto só que eu boto é tudo Nessa chata de veludo Vou te levar pra minha casa, nós dois no quartinho escuro Playlist de mandelão, rolando sempre subindo Eu boto só que eu te impur Nessa chata de veludo, eu boto só que eu te impur Boto só que eu boto tudo Boto só que eu te impur Nessa chata de veludo, eu boto só que eu boto é tudo Nessa chata de veludo, eu boto só que eu boto é tudo Nessa chata de veludo Nessa chata de veludo, eu boto só que eu boto é tudo Nessa chata de veludo, eu boto só que eu boto é tudo Nessa chata de veludo, eu boto só que eu boto é tudo Nessa chata de veludo, eu boto só que eu boto é tudo Na rua da água, eu boto é tudo Nessa chata de veludo, eu boto só que eu boto é tudo Nessa chata de veludo, eu boto é tudo Nessa chata de veludo, eu boto é tudo Tchau, tchau.